Pois é, a gente está falando agora sobre o interesse americano, interesse imperialista em outros países. Existem no Brasil grupos libertários, grupos relacionados ao liberalismo econômico, que defendem a ideia de que o Brasil, se for realmente conectado com os Estados Unidos, ele vai ter muito mais chances de crescimento. Eu gostaria, inclusive, de falar, perguntar para o Igor isso, e existe uma ilusão, ao meu ponto de vista, eu gostaria que o Igor falasse sobre isso, que o Brasil, nas mãos dos Estados Unidos, se transformaria numa Singapura. O que é realmente a intenção de um império com sua colônia? Seria montar um parque industrial no Brasil, desenvolver o Brasil, às vezes eu até brinco com a ideia de que, será que eles vão trazer a Disney para o Brasil? O que é o interesse dos Estados Unidos com o território e o povo brasileiro? O que a gente faria nessa brincadeira de colônia e metrópole com os Estados Unidos? É muito interessante essa sua pergunta, Leonardo, porque ela permite a gente entender o fenômeno do imperialismo na sua dimensão histórica. O imperialismo, ele não é o mesmo em cada momento. O imperialismo estadunidense hoje não é o mesmo da década de 1950. Em 1950, o que os Estados Unidos queriam? Os Estados Unidos queriam desenvolver o mercado interno de países como o Brasil, países com potencial industrial, já com uma certa dimensão econômica, transferindo as suas empresas transnacionais para esses países, impedindo esses países de desenvolver as suas próprias empresas de grande porte. No Brasil, por exemplo, nós tivemos, no final do período do Juscelino Kubitschek, uma empresa automotiva brasileira, que era a Fábrica Nacional de Motores. Eles tinham um caminhão muito famoso, que era o FNM, FNM, tinha um carro de passeio, que era o JK, justamente as iniciais do presidente Juscelino, mas essa empresa foi sucateada, impediram que ela fosse adiante, e se consolidou no Brasil um modelo de empresas automotivas, empresas em todas as áreas transnacionais. Ford, por exemplo, a Ford, a GM, enfim, Johnson & Johnson em outro setor, empresas em todas as áreas, empresas também europeias e japonesas, porque o imperialismo estadunidense, ele vem articulado com outras potências econômicas. E de tal maneira que, ao mesmo tempo que o Brasil permaneceu um país subordinado, dependente a interesses externos, ele teve, por outro lado, a possibilidade de se desenvolver industrialmente, recebendo investimento, recebendo tecnologia e assim por diante. Hoje, a situação é muito diferente. Hoje, os Estados Unidos, eles estão enfrentando uma competição feroz com a China, e eles não podem mais se dar ao luxo de compartilhar as oportunidades de desenvolvimento econômico com outros países, sobretudo países da periferia do mundo, como é o caso do Brasil. Então, o processo que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e em outras partes do mundo, é de recolonização. O que é recolonização? Significa adeus a qualquer projeto de desenvolvimento desses países, e os países da periferia, como o Brasil, a eles está destinado um único papel, que é o de fornecedor de matérias-primas, de riquezas, de recursos minerais, de recursos energéticos, de commodities agrícolas, de produtos, enfim, de energia, de terras férteis para projetos de agronegócio, etc. a serviço do sistema imperialista internacional, e particularmente, sobretudo, no governo Trump, que é mais exclusivista, mais nacionalista do que governos anteriores dos Estados Unidos. Então, o projeto que nós estamos vivendo no Brasil, impulsionado a partir de fora, de organizações controladas pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, é de desindustrialização do Brasil e de controle total dos recursos minerais, dos recursos energéticos do país por empresas transnacionais. Não por acaso, nós vemos agora, pouco tempo após o golpe, o processo que ainda está em curso, a tentativa de venda da Embraer, que é uma das poucas empresas brasileiras de ponta em tecnologia, num setor de enorme importância no cenário econômico mundial, que é o setor aeroespacial, aeronáutico. A Embraer, que surgiu como uma empresa estatal, depois foi privatizada, colocada a serviço de interesses do mercado e não do desenvolvimento brasileiro, e agora se coroa esse processo de destruição da Embraer, caso se concretize, a venda para a Boeing, que é uma das grandes transnacionais dos Estados Unidos. Estas coisas não acontecem por acaso. Leonardo mencionou o setor elétrico, o controle dos recursos de energia hídrica do Brasil, privatização da Eletrobras, a abertura do setor energético para as transnacionais. Vem tudo dentro do mesmo pacote e a joia da coroa, o mais importante de tudo, é o petróleo do pré-sal. O petróleo do pré-sal que agora foi transformado ali em área de caça, liberado para as empresas transnacionais. Quer dizer, toda a política de defesa dessa riqueza nacional que foi adotada durante o governo Lula está sendo desmantelada. Esses leilões do pré-sal que a gente teve agora, o último, em outubro do ano passado, uma vergonha, um episódio de entreguismo, de traição dos interesses nacionais, de grandes dimensões. Isso no futuro vai entrar para os livros de história, com uma página lamentável da história do Brasil, a maneira como essa riqueza, reservas gigantescas de petróleo, que estão sendo entregues de bandeja às empresas transnacionais, pelo governo Temer, por personagens tenebrosos, personagens lastimáveis, como esse Pedro Parente, presidente da Petrobras, que age como traidor da pátria. Nós estamos sendo governados por traidores da pátria. Essa é a verdade, essa é a realidade que nós temos após o golpe que derrubou a presidenta. Aplausos